O Congresso decidiu manter o fim de benefícios fiscais para o comércio de produtos eletrônicos. É aquela chamada Lei do Bem. Essa história já está cheia de reviravoltas pelo seguinte. A Lei do Bem isentava algumas empresas do Pisco Fins. Então essas empresas podiam comercializar produtos eletrônicos com preço mais barato. Só que uma medida provisória acabou com esse benefício. Foi aí que a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a BINI, entrou com uma liminar, que derrubava essa medida provisória. Então as empresas que fazem parte da associação podiam voltar a diminuir os seus preços. Mas agora uma votação no Congresso manteve o veto à Lei do Bem. Só que esse veto não é imediato. A partir de 2019, a BINI não vai mais ter esse benefício em produtos de informática e telecomunicações. Vamos ver o que essa história reserva pra gente, o consumidor, porque ela já está bem confusa. Mais informações você confere aqui embaixo, nessa notícia do Tecmundo, Se você está no YouTube, acesse essa notícia pelo link que está na descrição desse vídeo.